Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Acesse o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela. E confira entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Romper os laços do matrimônio e manter a união com os filhos. Participar do crescimento deles. Brincar, ajudar e dar conselhos. Afinal, filhos são para sempre e os pais representam para eles a segurança. Hoje, mesmo com os pais separados, é possível viver essa experiência sem tantos traumas. Graças a chamada guarda compartilhada, onde pai e mãe dividem igualmente as responsabilidades. Mas nem sempre foi assim. Faltava equilíbrio nessa balança. Até chegar um consenso, havia disputa na justiça. E o final dessa história nem sempre era bom. Família. Conjunto de pessoas, em geral ligadas por laços de parentesco, que vivem sob o mesmo teto. Aqui no Brasil, a unidade familiar existe desde a colonização e passou por várias transformações sociais no decorrer dos séculos. Nesse primeiro momento, principalmente na história do Brasil, o casamento está fortemente vinculado à questão religiosa. Uma vez que havia uma relação muito próxima entre Estado e Igreja. No século XIX, a celebração do casamento, reconhecida juridicamente pelo Estado brasileiro, era religiosa e não existia o divórcio. Então, nós estamos falando num primeiro momento em que o casamento é religioso, ligado à questão patrimonial e sem estar vinculado à vontade subjetiva das partes. Era muito mais a questão de interesse das famílias que estabeleciam essa ligação. Com o período republicano, começaram a aparecer modificações em relação ao divórcio, que ganhou destaque no Código Civil de 1916. O Código Civil de 1916, em conjunto logo após a Lei do Divórcio de 1977, eles tratavam da guarda e do Instituto da Separação e do Divórcio. Mas havia uma influência muito grande sobre a culpa. Então, a guarda dos filhos menores era definida para aquele que não tinha concorrido para a quebra do vínculo conjugal. Então, aí passa a se dar essa possibilidade para que as pessoas que celebraram o casamento finalmente poderem, caso desejem e tudo mais, estabelecer o fim dessas uniões. Mas ele ainda vai estar fortemente vinculado a essa perspectiva anterior, na qual se estabeleciam condições para que essa dissolução ocorresse. Como o caso de adultério, de violência de uma das partes, abandono do lar por mais de dois anos. Quer dizer, então, estabeleciam-se condições. Não era, pura e simplesmente, uma vontade subjetiva. Ainda imperava determinações estatais sobre a vontade dos indivíduos. Com o Código Civil de 2002, a questão da culpa foi colocada de lado e o interesse dos indivíduos foi levado em conta. Mesmo assim, em casos de divórcio litigioso, a guarda era unilateral e preferencialmente da mãe. A guarda era tratada nos artigos 1583 e 1584. E que dizia que quando houvesse a dissolução do vínculo conjugal mútuo, a guarda seria determinada de acordo com o acordo entre as partes. Mas no caso de separação e divórcio litigioso, a guarda seria determinada para aquele que demonstrasse que pudesse melhor exercê-la. Então, anteriormente, a guarda materna era quase que natural. Os pais ficavam praticamente com o seu direito de visitas. A guarda dos dois filhos ficou com a Márcia depois que ela se divorciou. Mesmo a justiça tendo determinado que o pai deveria visitar os filhos de 15 em 15 dias, e isso nem sempre acontecia. No dia da separação, da homologação, do divórcio, a juíza perguntou está bom para o senhor visitar de 15 em 15 dias? Eu virei para ela e perguntei, e se ele não vier visitar eles de 15 em 15 dias? Porque eu já conheci inúmeros casos. Ela virou para ele e falou assim, o senhor não vai fazer isso? Ele nunca, eu não vou abandonar meus filhos. E eu, na época, você não tinha uma opção de entrar na justiça para forçar um pai a ver um filho. Eu conheço inúmeros casos onde o pai realmente esquece que tem filho. Esse foi um período traumático, principalmente para um dos filhos dela, o Daniel. Ele sempre via os amiguinhos da escola com os pais e surgia a dúvida de como é ter um pai presente. Eu perguntava, como que é ter pai? Aí eles, ah, é normal. Aí eu, ah, mas é porque eu não tenho pai em casa, então eu não sei o que é esse normal. E aí eu me apoiava sempre na minha mãe, tanto que a gente chamou ela de pai por uns bons anos. Quando os pais se divorciaram, o Daniel tinha apenas 3 anos. E a mãe sabe bem o quanto foi difícil ele superar a separação. Ele sofreu muito e sofreu durante muitos anos, porque assim, eu sempre tive muito cuidado de não falar mal do pai deles. Mas eu também nunca omiti, nunca menti. Mãe, o pai vem esse final de semana? Ele falou que ele está ocupado. Não, mas a gente vai e sai fazer alguma coisa. E aí eu ia contornando a situação. Mas ele sofreu bastante. Este psicólogo explica que quanto mais velha a criança, maior a dificuldade de se adaptar à nova realidade. Se a criança não tem uma memória verbal, ou seja, uma criança de até mais ou menos um ano e meio, vamos dizer assim, ela ainda tem pouco vocabulário, ela tem pouca oralidade desenvolvida, o comportamento verbal dela ainda está sendo desenvolvido, Ela não guarda tanta memória, principalmente da convivência, da interação. E nesse sentido, seria mais fácil. Os filhos do Fernando não passaram por isso. Ele se separou da mãe da Fernanda há mais de 20 anos e da mãe do Fernando Vitor há 15 anos. Nos dois casos, ele fez um acordo para compartilhar a guarda e acredita que essa decisão minimizou os efeitos da separação nos filhos. Eu posso afirmar que isso foi minimizado ao máximo, porque a gente não deixou o vácuo, não deixou que um faltasse em detrimento do outro. Então, a lei na ação parental não aconteceu para comigo. Eu tive motivo de me qualificar como bom pai e isso me trouxe um benefício muito grande, trouxe um benefício muito grande aos meus meninos também. No caso do Fernando, o juiz responsável pelo divórcio sugeriu um modelo parecido com a guarda compartilhada. Esse tipo de acordo não era comum para a época, mas já era utilizado. Antigamente, haviam acordos também, mas haviam três institutos, a guarda unilateral e também houve a criação jurisprudencial de uma guarda alternada. Que havia alternância de final de semana, alternância de semanas, normalmente o pai via de 15 a 15 dias, pegava mais no final de semana, era como era mais praticado. Então, em 2008, veio uma lei, a lei 11.698, que veio para instituir e regulamentar a guarda compartilhada, que já era trazida de forma de acordos, que as pessoas estavam estimulando mais a guarda compartilhada, um equilíbrio do convívio. O modelo tradicional, imposto pela sociedade, de que a mãe é que cuida do lar e, consequentemente, da educação das crianças, ficou no passado. E cada vez mais, os pais mostraram a necessidade de serem participativos na vida dos filhos. Os homens foram participando mais efetivamente da educação dos filhos, tanto relacionado a questões que envolvem uma mudança de valores masculinos nessa perspectiva, mas também por questões externas. A entrada da mulher no mercado de trabalho vai implicar a necessidade do homem também participar mais efetivamente das questões domésticas, das atividades domésticas, que inclui, por exemplo, a educação dos filhos. Eu vivi e vivo intensamente os meus dois filhos, que, por um motivo ou por outro, viveram em separação, mas são muito próximos a mim, são absolutamente meus amigos e isso me traz um bem-estar muito grande. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A igualdade de direitos para quem fica com a guarda dos filhos é recente. A lei chegou a apenas dois anos, mas as mudanças já começaram na forma como o tempo das crianças e adolescentes é distribuído. Uma rotina diferente, que já faz parte do cotidiano de muitos deles. Escolas já se ajustaram à nova dinâmica e estrutura familiar. Na realidade, o grande ganho foi dos filhos, que mesmo com a separação dos pais, passaram a usufruir da companhia dos dois de maneira equilibrada. A criança tem um convívio com ambos os pais diariamente e quando há um divórcio, uma separação, isso fica afastado. Então, a depender principalmente da idade, do desenvolvimento da criança e do jovem, causa muitos problemas psicossociais mesmo com eles. Então, a guarda compartilhada veio para poder incentivar essa manutenção do vínculo com ambos os genitores e também trazer igualdade de funções e responsabilidades para esses genitores. A lei 13.058 de 2014 altera o Código Civil de 2002 para estabelecer o termo guarda compartilhada, ou seja, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre levando em consideração as condições de cada um e os interesses dos filhos. Este sociólogo diz que a lei da guarda compartilhada veio para suprir uma necessidade imposta pela sociedade, principalmente pelos homens. Muitos homens começaram, pai, eu também quero participar mais efetivamente. E ter a guarda do filho significa, dentre outros elementos, poder estar se envolvendo diretamente com decisões básicas, do tipo a escola que ele vai fazer, o esporte como atividade extracurricular que ele vai realizar, os passeios que ele vai fazer no final de semana, enfim. Questões como essa, que são do dia a dia, mas que tem um peso extremamente relevante no processo de educação dessas crianças. Então, os pais começaram também a impetrar ações no sentido de buscar esse direito. Se o pai ou a mãe abrir mão da guarda da criança, aí não existe discussão. Mas se não houver acordo entre eles sobre a guarda e os dois tiverem condições de criar os filhos, aí é aplicada a guarda compartilhada, mesmo que haja conflito entre eles. Muitas vezes, é melhor a criança passar pela separação do que vivenciar diariamente brigas e discussões. A questão toda é, diante desse novo modelo, que a gente teria como primazia, de fato, a guarda compartilhada, a gente começa a ter realmente alguns avanços, pelo menos no nosso entender. E que avanços seriam esses? A oportunidade de que a criança conviveria com ambos os pais dentro de uma igualdade, ou pelo menos dentro de um equilíbrio, e essa convivência poderia oportunizar as mesmas coisas que um lar em que esses dois pais estivessem juntos e, ao mesmo tempo, não traria os desentendimentos, as desavenças, um clima, muitas vezes, de frieza, de briga dentro de casa. A Camila foi casada por sete anos e dessa relação veio o Bernardo. Tem quatro anos que ela está separada do ex-marido e os dois resolveram compartilhar a guarda do filho. As decisões referentes ao Bernardo são tomadas em conjunto e, mesmo com uma separação conturbada, eles tentam não passar os problemas que tiveram no relacionamento para a criança. Quando a gente decidiu que a guarda seria compartilhada, era justamente para que as rusgas que aconteceram no casal não interferissem na participação do pai e da mãe na vida do filho. Então, assim, quando nós decidimos que seria compartilhada, era compartilhar rotina, era compartilhar despesas, era compartilhar demanda, visita médico, participação em eventos da escola. Então, tudo isso tem que ser compartilhado independente do que o casal, de como o casal conduziu a sua própria separação, que, às vezes, o casal nem teve um relacionamento. Não é o meu caso, mas eu acredito que o compartilhar da rotina e da vida da criança tem que ser garantido por conta do filho e não por conta do casal. O Bernardo sente falta dos pais vivendo sob o mesmo teto, mas acha legal ter duas casas. Férias eu sempre divido, né? Eu fico uma parte com minha mãe e uma parte com meu pai. E no aniversário eu quase sempre tenho duas festas. Esse é o Matheus, o Guilherme e o João Pedro. Todos os três têm 16 anos. Os dois têm os pais juntos, ainda vivem com os pais. E o João Pedro tem os pais separados, mas em guarda compartilhada. E a gente vai saber como é que isso influencia no desenvolvimento dos três. Matheus, você acredita que se os seus pais fossem separados, não necessariamente você seria do jeito que você é hoje? Com certeza. Porque a gente pensa, o que eu penso, o meu raciocínio, minhas opções, minhas escolhas, tudo vem deles. Baseiam nas escolhas que eles fizeram e tal. O João Pedro passa a semana com o pai e os finge semana com a mãe. E diz que é quase a mesma coisa dos dois ainda estarem juntos. Eu vim ano passado morar com meu pai, mas o resto da minha vida todinho foi com a minha mãe e não só o fim de semana para a casa do meu pai. Eu acho que seria mais ou menos a mesma coisa se estivesse junto. Porque eles, mesmo sendo separados, ainda são muito ligados, são muito amigos. Então sempre eles estão conversando, sempre entram num consenso que eles querem. Essas psicopedagogas acreditam que estabelecer uma rotina e o diálogo constante entre os pais faz com que a criança supere com mais rapidez o divórcio e tenha sucesso nos estudos. Às vezes o pai e a mãe não querem estar juntos no atendimento. Aí a gente tem que atender o pai, depois tem que atender a mãe e a organização dos estudos fica prejudicada. Porque o pai tem uma rotina e a mãe tem outra rotina. Quando entra no contexto pedagógico nós chamamos os dois. A escola pontua todas as questões para os dois, uma vez que a gente sabe que o aluno tem essa rotina. Então eles precisam ajudar a criança independente de estar com o pai ou estar com a mãe. O objetivo é um só, que é um resultado positivo, um rendimento, uma aprendizagem satisfatória para esse aluno. E a rotina é a mesma, tanto na casa do pai como da mãe do Bernardo. E sem deixar de lado uma ajudinha nos estudos. Os dois são bons em todas as matérias. Então não tem desculpa para tirar a dota baixa, né? É. Tem. Tem desculpa, não tem? Xiu. 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 Todas as questões decididas pelo Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis para consulta. Basta entrar no site oficial, que tem informações completas e atualizadas, e clicar em Jurisprudência. No portal da Jurisprudência, estão concentradas todas as informações referentes à jurisdição do STJ. Você pode pesquisar apenas digitando o STJ. Digitando o tema de seu interesse ou refinando sua busca com filtros mais específicos. E não é só isso. O STJ inova mais uma vez e disponibiliza uma série de pesquisas prontas para consulta. Nessa página, você pode procurar por temas jurídicos, casos de grande repercussão e, ainda, por temas julgados nos recursos repetitivos. A busca dos documentos é em tempo real e o resultado está sempre atualizado. Sempre mesmo. Porque a cada novo acórdão publicado, a pesquisa pronta é atualizada automaticamente. Assim, nas pesquisas prontas, o usuário sempre tem acesso à orientação atual do STJ sobre o assunto pesquisado. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento. Ainda é cedo para saber qual vai ser o impacto da legislação nas novas gerações. Mas a realidade das famílias já mudou. Se uma das partes se recusa a compartilhar a guarda, a justiça faz valer esse direito. A verdade é que, muitas vezes, a vida segue por caminhos diferentes. O que não impede que pais e filhos fiquem juntos em boa parte dessa jornada. A gente diz normalmente que termina a conjugalidade, que é a relação de marido e mulher. Mas não termina a parentalidade. Você continua sendo mãe do seu filho e o pai dele continua sendo pai, embora vocês estando separados. Quando Breno se separou da ex-mulher, o filho do casal tinha dois anos. Sem acordo com a mãe da criança, ele teve que buscar na justiça o direito à guarda compartilhada. Começaram os conflitos mais sérios em relação à criança. O processo foram mais ou menos cinco meses e foram bem conturbados, a ponto de não haver acordo e ter que ser um processo judicial. Breno reconhece que a dificuldade de relacionamento após a separação afeta os filhos. Ele conta que passou por situações complicadas. Passei, passei sim. Mas durante esse processo entre a separação e a determinação da guarda compartilhada, houveram algumas situações de dificuldade. Mas a gente sempre tem que pensar no bem-estar da criança. Não é agradável para a criança haver nenhum conflito dos pais. Quando um pai desconstrói a figura de mãe para um filho, ele está criando um problema para ele mesmo, que ele vai ter que administrar no futuro. Ou muito provavelmente terá que administrar no futuro. Quando uma mãe desconstrói a figura de pai para uma criança, ela também está passível de ter que administrar um problema futuro muito sério. Porque ela está desconstruindo exatamente referências muito importantes, modelos muito importantes que serviriam para essa criança se situar no mundo, na sociedade. Marielle é advogada e acompanhou todo o processo de Breno. Ele me procurou primeiro. Eu entrei com o divórcio dele e na semana seguinte ela entrou com uma ação de guarda unilateral. Eu tive que contestar a guarda unilateral dela e o meu pedido foi focado no pedido da guarda compartilhada e comprovando que ele era uma pessoa plenamente capaz e não tinha nada que o desabonasse para que ele não exercesse essa guarda compartilhada. Depois que a lei da guarda compartilhada começou a valer em dezembro de 2014, a regra é que a divisão das responsabilidades dos pais com filhos seja preferencial, mesmo quando não existir acordo entre o ex-casal. Sempre que houver um equilíbrio, um bom senso, não tem dúvida que isso vai ser mais prático, mais fácil e vai ser melhor para a criança. Mas o que é fundamental, o que é melhor para a criança, é a guarda compartilhada. Vinda de qualquer forma, entendeu? Então se o pessoal tem consenso, melhor para a criança, melhor para o casal. Se o casal não tem bom senso, a lei foi criada para determinar a guarda compartilhada e tem as punições. Quem não cumprir vai ser penalizado. Então eles acabam cumprindo e acabam tendo bom senso. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a guarda compartilhada deverá prevalecer, mesmo quando existir conflito entre os pais. A ideia é que o bem-estar da criança e do adolescente fique em primeiro lugar e que mesmo com pais separados, os filhos possam conviver com normalidade com o pai e com a mãe, sem perder a identidade e o laço afetivo. Foi o que aconteceu com o Breno. Ele tinha alugado uma casa, estava com a casa montadinha, fez um quarto para o filho, juntei todas as provas que ele tinha, documentais de que ele era um excelente pai, e aí o juiz viu que não tinha nada que o desabonasse. Ele não tinha problema de saúde, não tinha problema psicológico, não tinha nada. Ele era ficha limpa. O juiz foi bastante claro que a guarda compartilhada era lei e a lei deveria ser cumprida e ficou então comigo segundas, quartas e finais de semana alternados, com elas terças, quintas e sextas e finais de semana alternado. E eu concordei que a mãe, enquanto a criança for pequena, seja o lar de referência. O psicólogo lembra ainda que tanto o pai quanto a mãe devem estar preparados para receber a criança e se adaptar à rotina dela. É importante a gente pensar em todas essas variáveis, né? Quer dizer, a casa, o local, a disposição dos móveis, do quarto dela, a mesa de estudo, o horário para dormir, o horário para acordar, o horário para tomar café da manhã, enfim, essas coisas todas precisam estar sendo discutidas. Quanto mais próximas elas forem, quando a gente fala de lares distintos, lares separados, o lar da mãe e o lar do pai, a gente tem mais facilidade que essa criança cresça de forma saudável e que ela esteja sendo preparada e desenvolvida para um convívio em sociedade. Mas e quando os filhos do casal têm quatro patas? Cachorros e gatos têm motivado também a disputa de guarda. Fábio, que é psicólogo, acompanhou um caso. Eles chegaram à conclusão de que eles não aceitariam ou não concordariam com a ideia de uma adoção e resolveram criar um bichinho, um bicho de estimação, no caso um cachorro especificamente. A relação passava por algumas dificuldades, o casal se separou e diante dessa situação quem fica com aquele que, abre aspas, seria um filho? Porque diante de uma impossibilidade de filhos, eles adotaram ou resolveram criar um cachorro que passou a ser um membro da família. No direito civil, o animal é tido como coisa, como bem. Só que, atualmente, a gente tem visto que animais domésticos são tratados como membros da família. Então, o projeto de lei 1365 de 2016, que trata de instituir a guarda e a guarda compartilhada entre ex-conjes e ex-companheiros dos seus animais domésticos, é um projeto de lei ainda. Seja com crianças ou com animais de estimação, a guarda compartilhada vem sendo considerada no mundo todo a modalidade mais benéfica de guarda. E aí, cabe lembrar que nós temos alguns países como a Espanha, por exemplo, em que uma decisão que já foi tomada no judiciário de lá envolve a definição de um lar para a criança e os pais é que se mudam de forma alternada para esse lar em que a criança fica. Então, nesse contexto, ela tem uma vinculação também com o ambiente, ela tem o quarto dela que não muda, ela tem os brinquedos dela que não mudam de lugar, ela tem a mesa na qual ela toma o café da manhã, ela almoça, ela janta, ela sabe onde é que estão os objetos da casa. Então, ela se situa geograficamente, ela se situa dentro daquele local. A guarda compartilhada, ela tem uma única motivação, é garantir para as crianças uma convivência saudável com pai e mãe e barrando o litígio. O objetivo da guarda compartilhada é parar o litígio. A gente diz até que a guarda compartilhada, ela veio para pacificar a família brasileira, né? E garantir essa pacificação, para que as crianças tenham uma convivência saudável com pai e mãe. E Breno, que hoje divide a guarda do filho, só tem motivos para comemorar. Se não há nenhum demérito e nada impeditivo de nenhuma das partes, tanto o pai quanto a mãe são fundamentais e tem que ter tempos similares com a criança. Esse é o meu entendimento. Antes e depois da lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Na semana que vem, a gente se encontra para falar sobre mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você, é claro, pode participar. Mande um e-mail para antesedepoisdalei.just.br E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!